O sol castiga, o acesso não favorece e o vento colabora, para que os focos se espalhem com mais facilidade. Recentemente, uma comunidade sofreu outra vez os perigos das queimadas que ocorrem com constância neste período. Olha, a gente está aqui com o Davi na invasão do bairro Amapá, conhecida nessa comunidade aqui. A gente vai chegar num local que é de difícil acesso, onde também vocês ficam propícios às queimadas que acontecem. Exatamente. É muita queimada, desde a semana passada está tendo essas queimadas aqui. A gente reclama, mas o povo não escuta não. Vai, toca fogo e vai-se embora. Coloca a vida das famílias em risco. Isso. Vamos lá. Dona Dorivan teve sua residência ameaçada. As tentativas de controlar o fogo eram em vão. A intensidade era tamanha que seu rosto hoje está ardiloso. Resquício do desespero e sem êxito da ajuda de outros órgãos. Rapaz, isso aqui foi uma luta, rapaz. Nós estamos tentando apagar esse fogo aqui ontem, rapaz. Nós tomamos susto aqui ontem, ó. Isso acontece vez em quando acontece. Aconteceu uma vez ali que vocês vieram para ali apagando aquele talívio ali. Aí ninguém sabe como foi. Não sabe se foi gente que passou aqui, jogou baga no cigarro, não sei. A gente reclama, vocês veem, falam direto na reportagem, mas o povo não entende. O povo vai ser consciência fazer uma coisa dessa ali, ó. Eu tinha o feijão plantado ali, macaxeira, queimou meu feijão e minha macaxeira. Aí a gente pronta para sobreviver, para ganhar o dinheiro da gente, vender e sobreviver. Porque a pessoa que mora num lugar desse que é a única coisa que tem, até feijão, macaxeira. E não sei quem foi que passou aqui ontem, tocou fogo. Queimou a metade daquela casa lá. E tem rede de energia ali, que passa a encanação de água do senhor, queimou o feijão do senhor que tem ali para frente. O fogo queimou isso aí tudo, ó. Foi até muito tempo para lá ontem, queimando fogo. Nós tentando apagar. Estava eu e meus dois meninos, esse aqui e a minha filha ali. E o senhor tentando apagar esse fogo ontem, nós não conseguimos. Isso aqui meu está tudo ardendo. Isso aqui foi fogo ontem, ó. A cena é deplorável. O que antes era um tipo de vegetação, agora se encontra sim, totalmente queimada e também vulnerável a novas queimadas. A pastagem seca contribui mais ainda para que o foco volte a renascer e trazer mais perigo para a população. Que é uma alerta para que outras famílias também fiquem atentas. Como é o caso do senhor Antônio, que suplica a conscientização de quem promove queimadas. Muito perigo, porque tem hora que a gente está em casa, tem hora que não está, né? Aí corre um fogo perigoso desse daqui. É perigoso até queimar as casas, né? Porque o ano passado aqui foi tacado fogo a isso. Porque aqui não tem, não era para fazer isso. E aí quanto mais a gente fala, mais eles birram. Parece que é uma pirraça que tem raiva da gente, hein? E aí assim, ó, eu mesmo agora esses tempos, eu fui olhar minha macaxeira aí, quando eu cheguei já às seis horas da tarde do portinho de saúde, caçando medo de me tratar, ver a situação que está, queimou minhas cerca tudinho, que eu não posso mais trabalhar tão cedo. E aí assim, ó, o povo não sabe se controlar. Então, vamos lá.